Vou trazer agora uma compreensão um pouco mais simbólica a respeito das sete etapas. Então, se a gente pensar na transformação de uma lagarta em uma borboleta e aplicar-se a visão das sete etapas, no reconhecimento a gente ainda está a lagarta e ela já percebe que existe um casulo em volta dela. Então, essa percepção do casulo é o reconhecimento. A identificação é quando ela já percebeu esse casulo, esse isolamento e essa proteção, esse casulo também serve como proteção e a lagarta se sente como um próprio casulo. Na desidentificação, a lagarta percebe que ela não é o casulo, apenas está dentro dele. Na transmutação, ainda dentro do casulo, a lagarta se transforma em pupa, mas sabe que pode evoluir mais. Então, Jason, você falou que viu várias etapas numa coisa só. Sim, tudo está acontecendo ainda dentro do casulo. O que a gente vai ver no final, depois da borboleta já fora do casulo, quando ela sai do casulo, já aconteceram várias etapas que acontecem lá dentro. Então, a gente não vê acontecer. Então, na transmutação, ela está dentro do casulo ainda. Na transformação, ela ainda está dentro do casulo. E essa pupa se transforma em borboleta, mas ela ainda está dentro do casulo. Na elaboração, ela já está rompendo ali. Já é aquelas fases finais em que ela já está rompendo até sair lá no final. E aqui na imagem não mostra, mas imagine que a integração numa borboleta está voando. E ela já se percebe voando, e ela se vê voando, comendo, interagindo com o meio. E ela percebe que ela é uma borboleta. Isso é integração. Pode ser que em uma sessão a pessoa passe por todas as etapas, ou só fique em uma. Eu adorei, Jonathan, essa última imagem do casulo. Eu acho que foi, assim, fundamental para realmente fechar esse entendimento. E nós, no grupo que a gente conversou, a gente teve a percepção, assim, ó. De que quando eu pulo, queimo etapas, digamos assim. Porque a gente identifica, aí a gente desidentifica, e aí, quando a gente vai, a gente reconhece, identifica e desidentifica. E a gente meio que queima a transmutação, que é o processo interno. Quando a gente queima essa etapa, a gente vai pra, já quer partir pra ação. E a gente parte pra ação, mas a gente não consegue sustentar. Não é consistente, exatamente. E aí, meio que, a gente precisa voltar, porque esse processo precisa ser interno também, né? Isso, isso. E uma coisa que me veio agora é quão importante é que tem aquela história do casulo, de que a gente não pode forçar o casulo, não pode ajudar o casulo a se libertar. Porque se a gente... Não pode externo, né? Não pode uma pessoa quebrar o ovo. A galinha, o pintinho que tem que quebrar o ovo, né? Exato. Ou a borboleta. Se a gente, se alguém... Então, no sentido de que se alguém externo quer forçar, não vai funcionar. Por isso que toda transformação, antes de qualquer coisa, ela precisa ser interna. Isso, e até o terapeuta entendendo isso também, né? Mesmo que ele visualize essa questão, ele entendendo que é o interagente que está ali com ele que precisa disso, que faz parte do processo de cada um. Então, entendendo também, também nos ajuda isso, com essa compreensão, a entender as pessoas, os seus momentos. Isso, né? Uhum. Música